Olá pessoal, beleza? A Sinks aqui novamente com vocês e hoje galera, trazendo aqui para vocês um vídeo de Eurotruck Simulator 2. Aí você deve estar perguntando, mano, que diabos você está postando no vídeo de Eurotruck Simulator 2, tá maluco? O que está acontecendo? Bom galera, na verdade eu já joguei muito Eurotruck ao longo dos anos, só que sempre online, multiplayer, para quem não sabe tem um mod multiplayer que você joga com os abiguinhos, é bem bacana e passa ano, eu jogo, depois fico um bom tempo sem jogar, depois volto de novo, mas dessa vez tem um motivo especial galera, fizemos duas viradas de ano no Eurotruck do dia 31 para o dia 1 de 2019 para 2020, de 2020 para 2021 com a galera, foi muito top, isso em live lá na Twitch, a primeira foi na Mix, mas agora na Twitch, mas galera, por que Eurotruck então aparecendo aqui no canal, né? Eu só jogava, só jogo online, né galera? Só jogo online, muito difícil jogar offline, mas eu não achava muito interessante de trazer realmente Eurotruck para o canal, só em live mesmo, Mas, aconteceu que recentemente instalamos o ProMods, que é um pacote de mods feito para expandir o mapa do jogo, né? E ele funciona online, ele funciona online, diferente lá dos mapas do Brasil e tudo mais, Que como ele é offline, eu nunca cheguei a jogar, mas um dia talvez eu jogue, né? Mas galera, é o seguinte, o ProMods, ele coloca muito lugar que não tem no jogo mesmo, né? Tipo aqui, ó, Irlanda, as Irlandas, aqui a Islândia, ó, tudo amarelinha onde eu passei, ó, fizemos uns caminhos bem loucos aqui, Com pistas de gelo e tudo mais, uma loucura, cara, e tem várias coisas, inclusive eles colocam rodovias e avenidas e refazem alguns lugares que já existiam no jogo, né? Então vocês podem ver que dá umas quebras aqui assim, porque eu acho que eles adicionaram depois, né? É muito doido, e aqui ó, uma parte da Espanha, que ainda, né? Nem vai vir uma DLC com a Espanha e Portugal ainda, mas no ProMods já tem aqui um pedaço, Inclusive tem umas estradas bem legais aqui, né? E, então eu tô jogando online quase todo dia, lá na Twitch, segue lá, 5PLaysBR E, galera, eu queria trazer pra vocês esse aqui, porque com o ProMods tem agora umas estradas muito cabulosas, sabe? Tipo, daquela, cheia de curvinha, serra, aquelas estreitinhas, que cai e morreu, enfim, e fizemos, nesse vídeo, eu vou tá fazendo esse trecho aqui, Que falam que é a Estrada da Morte, acho que é a estrada mais famosa aqui do multiplayer, do ProMods, né? Muita gente vai lá, nesse dia que a gente foi, não tinha tanto, mas tinha, né? E é bem legal, cara, então eu tô fazendo um comboio aí com a galera direto, né? Aí nas lives, eu queria convidar vocês a participarem também, e eu não trouxe antes, porque achei que, não sei lá, Aí eu queria saber de vocês, se vocês curtirem, né? A ideia é de trazer aqui um Euro Truck, pra quem não pode assistir as lives, né? Que, às vezes, a gente faz uma entrega de mais de 5 horas, né? Às vezes tem entrega de 4 mil quilômetros, uma loucura, velho Teve uma entrega aqui, ó, por exemplo, essa de Amsterdã, ó, que é a nossa base operacional, né? Aí se você quiser jogar depois com a gente, cola na live que a gente explica Mas, ó, saindo aqui de Amsterdã, a gente foi até Ívalo, né? Aqui perto da Estrada da Morte, a gente foi na raza mesmo, foi indo lá, né? Uma loucura Então, é isso, galera, acho que eu vou postar depois no meu Discord, o link tá na descrição aí Depois eu vou fazer alguma coisa lá pra explicar como jogar online com a gente, com o ProMods, né? A gente combina carguinhas e sábado vamos lá pra Terra Santa, né? Ainda não foi, ó, tem o Oriente Médio, que é do ProMods Também, né? Vamos sair de Amsterdã, vamos cruzar as Europa, pegar a balsa aqui, ir pras ilhas do Chipre Descer aqui, depois descer pra Jerusalém Depois, talvez, se der, vão passar pelo Montessinai e depois ir pro Egito, velho Montessinai é do Egito de volta, mas, enfim, entenderam, né? Então, acompanhem lá as lives e aí eu vou postar aqui um trechinho, então, essa da Estrada da Morte Eu gravei vários outros, né? Por exemplo, da Islândia, aí vocês curtiram aí Depois, né? Tem aqui uma ilha lá no Norte também, que é o Banco Mundial de Sementes A gente não chegou aí, pegar a Estrada, ver lá mesmo aqui, ó Muito doido, é um cofre gigantão dentro da montanha, guardando as sementes do mundo Todo bagulho louco Só que a gente pegou, colocou o cargo errado e foi aqui E aí a gente nem animou de subir, porque, cara, a gente fez uma volta pra chegar lá, velho Que vocês não têm nem noção, velho A gente subiu tudo de novo pra ir lá, velho Na loucura Mas é isso aí, galerinha Então, se vocês curtiram a ideia, deixa o likezinho aí, comentem e bora pro vídeo, então É nóis Gente, seguinte, mano, vamos pra Estrada da Morte, mano Vamos pra Estrada da Morte Pô, antes de você teleportar pra cidade, pra garagem, aceita a carga lá antes, tá? Ah, mas... Que? Nossa, tem o canal de Suez, né, mano? No ProMod, velho Eita Ok, vamos lá Legal Vamos lá, mano, ProMod Mano Eita, operação de jogo Estrada da Morte 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 no Eurozinho ProMod Estrada da Morte De la muerte, mano Aí, galera, agora sem neve Moedor de asfalto Moedor de asfalto? É, ô, carga Moedor de asfalto Cara, eu espero, mano, que dê tudo certo É que moedor de asfalto Vamos ver se a gente tem capacidade pra isso, gente Ah, só troca a cor Ah, prancha baixa, prancha alta Ué, onde que tem diferença isso aqui? Pra mim parece a mesma coisa Ah, ficou pouca gente no ProMod Ah, tá Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem como, mano Tamanho da máquina, ô Ah, tá, isso aqui tá levantado Acho que vou ficar com isso aqui, né? Tá bom, Zaza, tá pica então, o caminhão Tá pica agora Tá pica, mano Eu peguei neve 18 Peguei uns Cara, cadê a carga, velho? Nossa, tá lá longe, velho Tão 17 só Ah, sério, tá dando alteração no jogo Ah, vamos morder Vocês tem a DLC carga pesada, né? Eu tenho Todo mundo tem? A DLC carga pesada? É, Heavy Cargo Tem, né? Você carregou os ar-condicionado lá, né? Ou não? Sim, lógico Deixa eu ver aqui Aqui, ó Ah, não, acho que ela tá de graça É, você é no... No... Se eu saio pra lá, né? Fica assim, nos dois Ou só se for na América Acho que não Acho que na América é de graça É, não tem não Mas vou ver Três Nossa, dá pra pegar, cara Dá pra pegar? Dá É Heavy Cargo Pack, né? Ah, você não tem, velho Todo mundo tem, gente? Eu achei que... Vick Boy, vai aquele... Vick Boy, obrigado pela presença Três e pouco, dá pra pegar É baratinho É baratinho Então pega aí, então Todo mundo tem, gente? Que aí eu troco a carga Você tem sorte que eu vendi umas cartinhas, velho Eu tenho Cara, eu tenho que aprender a vender cartinha, mano Pra eu ganhar dinheiro Vender cartinha é salva, velho Porque outro dia, mano Comprei o CyberPlan, fiquei com três reais Não podia comprar lá o bagulho lá É o Heavy, não é o Heavy, não é o Height Power Cargo Pack Não é o Heavy Não, é o Heavy Não sei lá Heavy Cargo Heavy Cargo Tem o Heavy Cargo É, tem o Height Power Cargo Não, não é esse O Heavy Cargo é outro É o Heavy Cargo Mano, cara, essa carga na verdade não faz nem sentido, mano Essa carga, que o bagulho lá é tudo Ah não, que vai asfaltar, né Os caras tão comprando as máquinas pra asfaltar É, haha É pra pegar o moedor de asfalto, então? Ô, Davi Deu ruim pra você também? Vocês querem que eu troque a carga, então, gente? A outra é cimento, só É, a outra é cimento Coloquei outra carga lá, ó, Davi Pra gravar aqui, ó Mas eu sempre jogo, Davi Davi, Davi, sei lá Ó, mano, vai pegar a Estrada da Morte Então com o tijolinho, Rafita com cimento, hein, Rafita Bora lá, hein Pra mudar tudo Eu tô com cimento também Eu tô com cimento também Tem mais gente, então, no combo aí, bora Vambora, então, gente Estrada da Morte, primeira vez Tudo noob aqui Vamos tudo se fuder Tá, vai Quem vai primeiro? Aí depois vai o Zaza Atrás do Rafita Davi, fica Aí você fica atrás aí Qualquer coisa Aí vai, Zaza Eu posso ser o último Tá, então pode ir atrás do Davi A minha carga é mais leve Aí eu vou ir Tá, vai atrás do Davi, então Ih, rapaz E eu tô trocando um macho, assim Então, pode ser, né Que deu ruim Não, mas você não tá com embreagem Então tá de boa Nossa, o Davi tá dando uns lag aqui Então, deixa ele lá atrás Então, vamos lá, gente Agora vai, hein, mano Vai ser a desgraça Já liguei aqui o motor Eita, calma Eita, já pararam aqui Vamos lá, estradinha Mais um movimento, tá Ó, Rick, Gome Tá de cimento também Mas nessa carroceria Eu não vou tirar muito agora É pra cimento Ah, é o saco do cimento, né Aí na frente, ó Tá, vai devagar aí Vamos lá, galera Estrada da Mua e RT Agora alinha todo mundo aí atrás Vocês avisam Tá Já pode ver, pode ver Mano, será que vai dar bom? Zaza Vai dar bom? Não Não Ô, Zaza, regou pra carga mais pesadona lá, pô? Não, não quis isso aparecer E eu fui tentar a outra E aí desistir Eu fui quase Ah, agora que eu vi que você não vai pegar Vambora, mas vamos lá Tamo levando tijolinho, cimento Né Posso acelerar? Dá pra construir uma casa, tchau É, então Acelera Moradia 20 toneladas Ó, olha que barco Rio, sei lá Bonito, velho É, galera Bonito Pro mod Mano Cara Ai, mano Eu tinha que ir Eu tinha que ir no fundão, velho Pensando bem É, ó Que laguinho top Cara, acho que eu tinha que ir no fundão Porque, mano Vai morrer muito esse caminhão na subida Meu Deus Você vai tirar aí Que carro tá atrás de 5 milhões Puta, mano Quem tá atrás de mim aí? Me segura, hein? O que aconteceu? Pera, pera É, então É que eu fiquei olhando o cenário É o Euro É o Euro 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 Simulator 2 Ai, ai Eu seguro vocês Não Não, olha o cenário, gente Cara, muito bonito o cenário, né The Last Não, não Olha Não, 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 tirei já Tirei, tirei Tirei, tirei Tá, mano A cara já tá inteira ainda Calma aí Eu vou tentando olhar o cenário Eita, o Zaza deu um quebra-rasa ali, ó Pelo que eu tô vendo Tá bem de boa Escapou uns 3 tijolinhas ali Do Zaza ali, ó O Zaza já tá mais leve já, mano Já jogou uns tijolos pra fora Não, a carga tá bem de boa, né Bom, eu não quebrei nenhum tijolo É, galera Cuidado pra não jogar os tijolos fora Ah, é Chegou as cascadinhas lá Quando tiver chegando em mim, você avisa, velho Tá Eu não vi ninguém ainda aqui, nem no radar Tô chegando na frente, pode acelerar Nossa, eu tô vendo um monte de marca de pneu Foram vocês aqui, pô Não Ó, não feica a marca de pneu Você não é o seu de tensão da no sombra, não? É, eu acho que é Caralho Pneuzinho de bike, tá ligado? Passou um monte de bike aqui Sei lá, né? Vai que fosse Não vê se não parece freado isso aqui, mano? Pra mim parece Um cara atrás de você já ajuda a estar sozinho? De início eu tenho Não Não Galera, me dá espaço pra eu poder deixar o caminhão morrer, tá? Por favor Tá É, a Rafita tá rindo? Quero ver quando você pegar o câmbio lá, seu pilantrinha Ou eu que sou muito bom Mas ó, Rafita, só pra... É, não, ele tá trocando no sequencial Ele não precisa pisar na embreagem E trocar no H lá, nas borboletas Tiptronic O... Rafita, só pra você ter uma ideia Sabe quem que falha direto, deixa morrer? Hã? Deem cá, véi Sério? Sério, véi Sério, véi É, ele também tá acostumado na borboleta Assim, tá ligado? Tá, é que ele nunca tirou carta também Pelo que ele falou, né? Já tirou carta, Rafita? Não Ih, então... Não, meu Deus do céu Mano Eu pegando agora Se eu ficar na marcha Eu peguei essa viagem toda aprendendo, véi Várias vezes eu não consegui arrancar direito Porque eu tava na marcha errada, véi É, às vezes você coloca Não, mas ó, Rafita Sabe o que é bom? Que o sequencial você vai um, dois, três, né? Tá, sim No caixa alta você tem que trocar a caixa, véi É mó beleza Senão você vai pulando Eu pulo, não tô nem, não Realmente não tem problema em pular, pô É, é, porque... Já vai, bota uma mais forte logo Só que aí eu perco a arrancada, né? Às vezes Caralho, que lugar bonito, velho Nossa Eu não vou olhar em volta, não Noruega, lindo demais, véi Foi mal, é a marcha, o macho errado Caralho, Rafita Na moral, Rafita Pega um papelzinho, rola no seu monitor aí, véi Vai na marcha também, Zaza Cai no fim, mano Eu fiz, eu joguei altos no manual aqui no teclado, cara Então bota aí de volta, então, Zaza É, bota de volta Não é a mesma coisa Ah, não, eu lembro que eu jogava, velho Quando jogava no teclado eu achava bem massa Cadê o que eu não achei? Oh, Zaza, recomendo você colocar no manual agora Porque a estrada marcha é muito seguida e não é tão fácil Agora não Agora nada, Zaza A gente para aí e você troca, velho Bora? É verdade, gente Cara, muito bonito, né, gente? Meu Deus, olha Que lugar, acho que é o lugar mais bonito que eu vi até agora Eita Não é, não é, não é, não é Caralho, derruba pra colar, ó Mano, olha isso, gente Deixa eu botar aí O que que eu consigo ver melhor Lá aqui de lado Lá aqui de lado, mantém a do outro Uma árvore bonita Bonito É tão bonito que se chama The Last Tem que se chamar The Last, é verdade A curva é perigosa, a curva é perigosa Cara, muito top aqui, velho Eu deixei o clima limpo pra poder ver bem É bom Ah, é, o meu tapa chuva no máximo Eu tava na chuva, bonita Eita Vira, vira Eita, vira Mano, que sorte que não tá vindo ninguém, velho Namorado Não tem vindo ninguém ainda, ó É, avisa aí, gente Oi? Coecia, tá na Bruna? Curva ali na feira Caralho, eita Calma Ó, avisa aí, gente Tani e a Bruna É, porque eu tô fazendo a curva Velocidade máxima Ó, pontezinha aqui, top Eita Peguei um pedacinho da calçada Calçada aqui De novo, Rafinha Mano, é marcha, velho Não tá aqui, toca mais, mano Você ficou louco, não é macho, cara Você para o caminhão, velho Não para o caminhão, é a marcha, velho Que não sobe Porque eu tô acelerando Eu vi, não tô com a marcha, velho Olha essa ponta, velho Salva, 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 salva. Caralho, o cara foi todo o mar. É, o cara foi todo o passar o ar. Caralho, o que é isso? Mano, ele tá na contramão! Seu maluco! Nossa! Cara louco, velho! É, galera, vai começar. Vai começar. Sorte que o server não tá cheio agora, né, velho? Mano, eu tenho que parar de falar, velho, mano. Meu Deus. Aqui deve ser um trânsito. Caralho, velho. O cara tá levando uma... Alguém dá um tab aí, mano, pra ver quantas pessoas tem aí, ao redor. Só tem um. Aqui tem seis. É, deve ser a gente, no caso. É, só tem a gente, mas não. Agora não tem ninguém, só a gente. Cara, que estrada bonita, né? Olha, olha aqui pro lado esquerdo, gente. Olha que lugar bonito. Essas cidadezinhas, assim, rurais, mano. É, então. Tá dentro de um lugar de Forza, até. Ué, já foi pra uma playlist nada a ver aqui, mano. Acabou o Sonata já. Ah, já não tô mais na Finlândia, né? Cara, tá tocando dinossauro aqui, velho. Nossa. Dinossauro. Mas não era banida essa música, essa bagulho? Tá usando outro, o Sonata de Quest? É, velho. Mas pera, velho. Não sei como eles pegaram isso. Ô, galera, avisa se tiver vindo a gente, tá? Pelo menos tem outro vídeo. Tem avião? Não, não, não. Agora é ao vivo. Tem avião? Tem avião aí. E o Ovinim? O Ovinim? Não, é o porto aqui, mano. Ai, Deus. Ai, Deus. Capotei, não. Não voltei, não. Não, não, não. Não, 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 não. Salva, salva, salva. Nossa, eu quase capotei. Caralho, velho. Mano, eu fiquei só nas rodas da direita aqui, caralho, mano. Nossa, que gelo, velho. Cara, quase que eu falo. Caralho, velho. Nossa, mano. Que sentido de uma roda ali, velho? Caralho, velho. Eu fiquei... Não, duas não, que é um monte, né? Foi isso que eu não falei, meu, velho. Só fiquei nas rodinhas da direita, meu. Caralho, mano. Passei mal agora, velho. Passei mal agora, Zazan. Eu vou devagar. Caralho, velho. Eu vou lá no ovo, velho. Mano, a cabine ficou tortona, velho. Que susto, velho. É, eu fiquei terminado o negócio e o trem começou a descer, velho. De lado. Caralho, Zazan. Caguei tudo agora, velho. Ainda bem que eu sou pesado, mano. Aí equilibrou, velho. Sem sacanagem, eu já acostumei a fazer isso. Eu acelero tanto as que eu posso ir direto. Ai, eu não consigo... Ai, caramba. Mano, nem chegou na estrada da morte, gente. Eu já tô com medo aqui, tá ligado? E no caminho para estrada da morte, a gente já tá fazendo merda. Imagina. Caralho, caralho, caralho. Caralho, parece que era esse mesmo, tá ligado? É, velho. Só 60 quilômetros, mano. Eu tô fazendo curva... É, eu tô fazendo curva 94 aqui, tô vendo? Eu também. Quase a 100 aqui. Eu tô fazendo 75, cara. Só 65, velho. Ih, começou a chover, velho. Puta merda. Tirou chuva. Tirou chuva, assim. Porque aí fica mais bonito. É, eu tô ligado, eu tô ligado. É, fica mais bonito mesmo. É, bem mais bonito. Mano, tem que andar na rua, velho. Mano, tem que... Tem um bugado, um negocinho aqui. Uma vaca? Um vato na rua. Não, um vato na rua. Um teado lá que eu falo isso também. O vaca é um tigado, mas eu não alça. Caralho, galera. Eu caguei tudo. Eu caguei tijolos, né? Caguei tijolos que a gente tá levando aqui. Caiu uns lá no meio do caminho. Ah, ali caiu, velho. Nossa, ali caiu, mano. Eu já tô... Eu tava com 20 toneladas, tô com 10 agora. Já foi metade pro saco, já. Os que tavam do lado esquerdo e caíram, velho. Dá 55 aqui. Ó, e tem... Já vou ter cruzamento aqui e tem caia palhada. Já cuidava com o cruzamento, galera. Se tiver placa de stop, vê se não tá vindo ninguém. Pra não bater que nem o tronche lá e toma banho. Ó, já tá aí muita gente. Já não estamos chegando, mas precisa dar isso na morte. Bixi. Cara, vai dar uma merda, né? Já tem bastante... Nossa, tem muita gente nessa estrada, velho. Sério, velho. Nossa senhora. Ele tá um poró aqui, mano. A gente tá ficando com o Jimi, isso. Ah, vai diminuir ainda, Isa. Onde é que começa? Caralho, o cara parou lá no mato, velho. Ó, sim, até aqui começa. Vamos lá, então. Ué, vocês passaram reto ou é não? Vocês viraram? A partir da curva aqui à esquerda, à direita... Nossa, o cara vai passar voando, Isa. Eita, caralho! O cara ultrapassou pela contramão mesmo, foda-se. Foda-se. Nossa, até... A gente vindo, tá? Tá voando no jogo, mano. A gente vindo aqui na nossa direção. Puta merda, velho. O Biff nem vindo, é o Biff nem vindo, tá? Tá. Ó. Meu Deus, teu cabelo tá passando, velho. É, foguei pra escrever. Vou virar aqui, ó, na estrada morte. Gente, tem algum lugar pra parar aí, mano? Que eu preciso parar urgente. Não, não tem. Putz, sério. Para, 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 para. Bati. Bateu? Bateu. Bati. Tá, liga o pisca-alerta aí. Eu tenho que fazer um negócio urgente aqui em casa, peraí. Caralho, vou bater no Zaza. Bateu, foi mal. Bateu. Bateu, foi mal. Peraí. Caralho, não tem freio não aqui. É, é. A chuva, né? Vai, Rafita, vai que vai. É, a chuva vai ser tenso. Olha que a fila tá grande, Rafita. Tá vindo caminhão. Você sabe o que que é contramão, velho? É contramão, meu irmão. Pronto. Tô atrás do Piru aqui. Ih, cara. Sério, meu irmão? É contramão, cara. Não é contramão, não. É duas mãos, mesmo. Que duas mãos? Meu Deus! O que que tá acontecendo? O cara desceu o maior rápido e ele me bateu aqui, mano. Nossa, cara. Ai, ai. Duas mãos. Aqui é duas mãos. Cadê um? Peraí, cadê os cinco? Ih, caralho. Eu tô atrás de gringo aqui, porque os gringos entraram na hora aqui. Calma aí, que quase já deu um acidente aqui, mano. Meu Deus, gente. Caralho, como que é a porta? Tem gente vindo, tem gente vindo. Vocês estão bocando, eu te revendo, cara. Calma aí. Nossa, o cara tá no embalo, velho. Ih, tô agarrado, velho. Tô agarrado aonde? Tem um cara vindo, tem. Ai, plaquinha aqui, velho. Nossa, ele vai virar ali também. Peraí, rapido. Peraí, rapido. Vai ser uma barra. Peraí, peraí. Mano, a filha aqui tá aumentando, hein. Calma aí, gente. Calma aí, cara. Ô, ô. O cara não tá me vendo aqui, não, mano. Parabéns. Eu vou tombar, velho. Vou tombar, velho. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, gente. Nossa. Como que eu passei aqui, mano? Não sei. Não me pergunte. Eu tô puxando o freio de mão toda hora aqui, só pra garantir, velho. Ah, nem tem como puxar o freio de mão. É longe. Lá no teclado. Meu Deus, velho. Posso ir? Eu travei. Eu tô atrás de gringo aqui, gente. Tá, travaram ali, travaram ali. Ah, vamos tirar. Vamos parar. Acho que aquela plaquinha eu podia tirar, né, velho? Puta que pariu. Acho que ele travou na mesma plaquinha que eu travi. Eu acho que foi no... Vamos fechar a rua, gente. Ah, eu vou pro lateral. Lateral. E eu? Eu tô atrás do peru aqui. Quer dizer, oi? Nossa senhora, eu acho que ele travou no ano. Ai, puto. Ai, meu cu. O peru travou, travou no posto ali. O peru travou no buraco, né, gente? Liga o Piscalerta aí, gente. Mano, só tem uma faixa aqui, é isso mesmo? É. Tá, bora? Vai, então. Por que eu tô atrás do peru, gente? Calma aí, velho. Ele tá no peru ainda. Tá, mas tá andando, né? Então vamos, então vamos. Ele tá andando, tá andando. Vamos, vamos, vamos. Zaza, pode voltar pra estrada já. Nossa, olha o tamanho dessa... Agora já não dá mais, velho. Fica ouvindo, caminhão vindo. Ih, o peru parou aqui, gente. Olha o caminhão vindo, caminhão vindo. Caralho, tá balançando tudo do volante. Tá tremendo tudo, velho. É, o volante tá tremendo tudo, velho. Socorro. Eu não percebi, velho. Cabeça, velho. Segundo o volante aí. Caralho, velho. Que medo! Meu Deus! Que medo aí, velho. Caralho, gente. Caralho, cara, que atrás tá uma guerra. Ele ficou um mato aqui, tá ligado? Mano, tá difícil igual volante, velho. Tá foda, o volante tá... O volante tá pulando aqui. Caralho, caralho. Olha aqui onde? Meu Deus! Nossa, que bonita aqui, velho. Caralho, o cara passou a ração. Caralho, que bonito, velho. Mano. Olha o lago lá embaixo. Caralho, o volante. 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 Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Meu Deus, eu vou morrer. Mano, tá muito difícil segurar o volante. Zaza, por que você parou? Porque tem uma curva fechada, muito fechada. Tá, mas pode fazer ela devagar, mano. Parado não faz curva, não. Tá vindo caminhão, tá vindo caminhão. Porém, eu tenho que chegar lá rapidamente. Eu fiz rapidão. Mano, o Zaza foi pro buraco, velho. Olha o cara vindo, sim. Tem o cara vindo, sim. Ei, rapaz. Tá, ele esperou. Boa. Obrigado, mano. Porque aqui é um barranco pra direita, velho. Eu vou cair nele, eu tenho certeza, mano. Galera, salva o tempo todo aí, velho. Meu Deus, velho. O volante tá... Mano, o volante tá tremendo aqui de medo. Caralho, o volante tá tremendo aqui, velho. Meu Deus do céu, gente. Olha isso, mano. O volante tem que vir da própria, mano. Mano, passa a caminhar. O volante já tá em oito aqui, dando no reboque. Caralho, mano. Eu não tô conseguindo segurar o volante, velho. Vou ter que diminuir o Force Feedback depois. É bom que eu ia. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, volante. Tá parecendo um boi maluco, velho. Toda a estrada de jargon desse jogo é assim. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, parece muito que vai... Tomar, velho. Calma aí. Mano, calma o volante. Você vai ficar bem, volante. Calma, mano. Não tenha medo. Caralho, parece que é a estreia do volante, né? Esse é porque é a estreia do volante, né? Fudeu, velho. É uma caverna. Esse é porque é a estreia do volante, né? Ai, 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 ai. Agora eu tô mais alonha. Caralho, 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 caralho. Mano do céu. A gente só deu uma viagenzinha só no ProMods de leves e depois veio pra cá, velho. Nossa. Cara, pera aí. Tem um túnel e tem cara vindo. Ah, levei 5% de... Não tem cara vindo. Nossa, não tem cara vindo, não. É, não. Se tiver vindo, fudeu. Eu nunca vou sair daqui de ré. Eu nunca vou sair daqui de ré, velho. Não tá vindo. Não, ele não falou. Eles tão lindo pra lá junto com a gente. Ai, graças a Deus não tava vindo aqui. O cara que ia dar ré, velho. Porque eu não ia conseguir, não. Nossa, aí. Imagina nessa ponte aqui. Alguém tem que dar ré, velho. É, não tem que dar um pará que o cara não travou a lateral dele. Ai, meu Deus. Ai, subida, velho. Ai, meu nêmesis, velho. Puta que pariu. Ah, agora cheguei no túnel aqui agora. Tem gente vindo. Será que eu espero fora do túnel, velho? Se tiver... Não, não tem gente vindo. Ao contrário da gente. Então, acho que dá pra vir. Ah, tá. Eu tô indo então. Caraca, que doido, mano. Ai, gente. Dá espaço aí quem tá atrás, mano. Ah lá, morreu, morreu. Não, nem vou dar barra fixe, não. Não. É que tem dois gringos aqui, né, Sinks. O problema é esse, tá ligado? Aliás, nem tô contando no meu canal. Tá, brigado quem me segurou, aí. Fica pior, mano. Olha ali. Caramba, uma hora eu quase virei ali num barranco. Ninguém viu, ainda bem. Fica, será que eu não seguro na subida? Nossa, veio mais... Mano, tem mais dois caras, dois gringos atrás de mim, velho. Ai, garrei. Puta merda, eu não abri o suficiente. Carro. Carro. Subida, vamos, subida, vamos. Ai, ai, ai. Tá tudo... Ih, garrei de novo. Ah, vai te tomar no cu, velho. Tem que ir bem aberto. Né, então, né. Vai aberto pro violante todo. É, é bonito aqui, velho. Mas tá um gobo, né. Um caos aqui. Calma aí, gente, que eu garrei aqui. Não tem o que parar, não, velho. Tem que parar aqui, tem que parar aqui. Tem que parar aqui. Não dá, não, não. Vamos sair daqui, você dá. Ô, bosta. Eu boto lá, eu boto lá. Vai, Fico. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu pensei que dava pra parar aí, Zazel. Eu pensei que dava pra parar. Não dava pra parar ali, não, velho. É claro que não. Boto de buraco. Ô, caralho. Vai, caminhãozinho. Vira o poderadozinho. Caraca, tá... Calma aí. Tá difícil, tá difícil. Tá um condicionamento aqui, velho. Eu nunca vim num lugar tão apertadinho, mano. Tá louco. Aí, assim, Fico, aí foi. Não foi nada, foi nada. Ô, Zazel, agarrei. Eita, voltando. O Raph está voltando. Peraí, vai. Vai. Eu vou desligar o caminhão aqui, velho. Porque tá parado aqui. Porque eu não já vi. Peraí, peraí. Uma hora vai. Uma hora vai. Aí eu pedi o embalo, tá ligado? Peraí, Raphita. Caralho, não vai, velho. A roda. A boa roda tá batendo. Pera, Raphita. Peraí. Queria ver aquilo ali, tá ligado? Tô muito entendo. Cara, deixa eu ver aqui a câmera. Ah, porra. Nossa, onde tá pegando, velho? Peraí. Dá espaço aí, Atran. Tô parado aqui. Peraí. É, eu... Ah, tá. O Futo consegue dar um espaço aí. Eu não... Calma, Caminho. Eu não quero te ligar, velho. Tô meio de trás. Mano, atrás só tá a fila. Então, é... Chegou mais dois caras atrás de mim aqui. Tem dois caras. É, gente. Peraí, que uma hora vai. Não vai, velho. Meu Deus. Peraí. Deixa eu tentar abrir o máximo que der aqui. Mano, entalei. Já era, velho. Já era, tá ligado. Mano, eu não quero te ligar, caminhãozinho. Caralho, velho. Você viu que a placa tava falando pra passar no máximo 10 anilados, assim? Ah, velho, você tá indo embora? Tô vendo agora. Não, eu tô parando aqui. Eu tô parando aqui, velho. Aqui eu tenho um caminhão bem atrás de mim, mano. Eu não consigo voltar. Tem como ir mais pra frente aí? Futo. Tem. Ah, agora... Ah, não. Agora tá torto. Puxar o freio de mão, desligar. Aí eu sei que se passa, tá ligado. Ah, não. Ainda não. Ah, o cara ali até mandou um i lá. Ih. Mandou também. Não, agora vai, agora vai. Agora vai. Aí, vai. Agora vai. Não era pra ter virado tudo isso, não, mas... Tá bom, tá bom. Aí, caralho. Só precisava de mais espaço, né, Futo? Ô, Futo, o que que eu... Ah, não, tá aí. Aê, aleluia. Vambora, mano. Se eu não tá na ponte. Agora o volante ficou rebelde de novo, gente. Aqui é a placa, mas tá fecha. Mano. Muito treta, gente. Por isso que eu não queria vir hoje pra essa estrada aqui. É que, mano, eu não me sinto preparado pra ela, não. Não, relaxa. Relaxa, é? Relaxa, vai. Tem pior agora. Cara, meu, o caminho não tá subindo, velho. Vambora, gente. Vamos azar. Vamos azar. Pode ir? Vamos, vamos. Ah, é. Cadê a câmera, velho? Nossa, eu tinha tirado pra tirar print, mano. Esqueci de botar de volta. Ah, não, mano. Não fala isso, não. É daqui pra pior, sim. Eu não queria vir a cara que ainda vinha. Tá bom, mano. Para dar spoiler, velho. É, não, gente. O que aconteceu, Deus? Ó, gente, gente. Fala, fala, fala. Aguenta aí que eu tô preso também. Ah, tá. Não, eu já fui. Aí é tipo pedágio, tá ligado? O Gabriel tá reclamando. Zaza, não para na subida, Zaza. Pelo amor de Deus. Não, eu tô indo. Eu não quero parar, não. Agora é que eu não posso seguir mais rápido que isso aqui, não. Cuidado que eu fico aí. Ih, o Davi bateu alguém, hein? Hum, é então. Caralho, tem um cara aqui, Zaza. Nossa, sorte que ele esperou, velho. Tem mais dois hinos. Puta merda, Zaza. Para aí, para aí. Nossa senhora, que bagunça essa pista, tá ligado? Para aí sim, na lateral, velho. Nossa, eu tô vendo uma coisa. Nossa. Solta o freio, não. Eu quase, mano. Eu quase voltei, velho. Tá tudo bem aí, gente? Ah, tá. Tudo bem, tá tudo bem. Acelera, acelera, acelera. Meu Deus, eu nem tô vendo onde é que eu tô acelerando aqui, meu Deus. Não, o caminhão começou a ir para trás do nada aqui. E aí, tem gente vindo. Tem uma maior galera da China aí, velho. Tem até chinês jogando aqui. É, eu ouvi, é, eu ouvi falando, acho que não ficou tão rádio. Ué, você tá em qual rádio? Não, ele tá zoando. Não, não, não. Eu ouvi também. Eu ouvi também. Eu ouvi, é, vocês estão? É, eu ouvi. Eu ouvi. Foi lá em cima, com o Davi lá. Ah, eu tô no... Puta, o caminhão morreu. O caminhão morreu. Pera aí, gente. Vai ser corcinhozinho. Não, não, não consegui sair. Mano, essa estrada aqui, eu vou... Caminhão descendo. Vou tá na fúria. Nossa, velho. Não passou por mim ainda não. Cortar 12 quilômetros, parece mais longe, tá ligado? Gato, agora dá o gato. Sai daqui. Aqui tem muito risco de vir cair, velho. Sai daqui, velho. Tem a parte de dano. Mano, o boneco de neve tá com a lei, velho. Eu vou descraudar esses caras. Eu não sei o que ele falou. Escutou, né? É, então. Esse cara deve tá xingando muito, ainda bem que eu não tô vindo nada. O Mr. Pilote tá bravo. Não, a linha atrás dali tá muito... Olha como tá o boneco de neve. Cara, eu quero descer. Eu já tô bem longe de vocês, Zaza. Isso aqui virou um monte de runner, velho. Ainda bem que eu peguei a carga mais leve, velho. Eu não peguei, velho. Então, imagina pegar essa porra, velho. Com carga pesada. Caralho, ae, capota não. Mano, espera um pouquinho aí, vocês. De novo a carga. Oi? Oi? Nossa, que lugar fechado. Mano, o meu caminhão parece que vai virar, velho. Curva, velho. Mano, tem um caminhão descendo. O cara tá com... Negócio de trem, é... Não, trem não. Ai, bati. O cara desceu uma carga pesada. Ai, eu bati feio. Nossa, cara... Ai, tem um... Nossa, Senhor do céu. O caminhão descendo aí. Calma que a gente... Não, 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 calma aí, calma aí. Ai, cara, peraí, 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 senão eu vou cair. Mano, meu... O caminhão não acelera, velho. Caralho, velho. Vou esperar esse cara passar aqui, velho. O cara... Cara, para de zoar aí, velho. Para de zoar aí, que... Sei lá, né, hoje em dia. Bota na nossa Rádio 1 aí, ó. Hoje em dia, né, velho? Sei lá. Vou deixar 19, que tá mais engraçado os chineses reclamando. É, mas não fica zoando muito não, Zaza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tem um barranco aqui, velho. Hoje em dia, vem de um... Aí é complicado, Zaza. Aí é complicado pra passar. Cara, como que eu vou fazer aqui, velho? Tem um caminhão descendo. Ah, aí fodeu. Não, mas ele tá um pouquinho longe. Mas ele vai pegar você. Eita, porra. Quase que eu fui barranco abaixo. Ok, ok. Mano, o que a gente tá fazendo aqui mesmo? Merda. Nossa, deu um daninho na minha carga, mas de boa, de boa. Imagina isso aqui, quando tá cheio mesmo o trânsito. Ai, meu Deus, o cara... O peru bateu aqui, mano. O peru bateu pra você? Não, ele... Bateu no seu traseiro, Adalessa? Ele tá trancando na ponta aqui, velho. Ele tá trancando na ponta. E o pico vem descendo, velho. Pera? Pô, espera um pouquinho vocês aí, mano. Eu tinha que esperar o cara passar pela ponta. Ai, bati. Ai, bati de frente com o cara, velho. Ai, porra. Vem um bicho na minha cara, mano. Bate de frente. É onde eu tô não dá pra esperar, velho. Tomar no cu, velho. Até isso acontece. Bicho na minha cara, mano. Nossa, o cara com o B-Type tem que ir, velho. Nossa, tá vindo... Ô, gente, tá vindo mais gente atrás. Tá uma fila de gente atrás, tá ligado? Nossa. Nossa, velho. Mano, a caixa dele não consigo ver a caixa dele, velho. Aquela é o B-Train? É, ó a carga dele tá toda fudida ali. Que porra é essa? Mano. Tá pegando uma edificada. Nossa, velho. Mas é DLC? É, DLC e crônia, alguma coisa assim. Mano. Tamo na curva aqui, velho. Você quase caiu. Eu então, eu quase caí, velho. Não tinha como ali, não, velho. Eu levei mó dano, cara. Os caras tão... De terceira aqui. De boa. É virar aqui. Eita porra, tem um maluco aqui. Ah, aqui, DLC crônia. Que feio, né? Que fica, mano. Podia deixar um bagunzinho, uma bonitinha também. Mano, tem muito caminhão aqui, velho. Acontece algum acidente aqui, velho. Mano, que dânsito. Ah, não. Não me fala isso. Eu tô tomando um monte de dano no reboque, porque sim, velho. Os caras tão parados no acostamento. No acostamento. Então, meu. Pô, espera aí. Vocês tão muito na frente, Zaza e Rafi. Eu tô... Não é que o Rafi tá lá na frente. Nossa, olha o passando fino do cara, velho. Meu Deus, velho. Pelo retrovisor, eu vi ali passando. Nossa, velho. Eu tô pilotando até que bem aqui. Meu Deus, o que é isso? Mano, tá subindo muito o caminhão pra ir, velho. Ah, esse cara do bitrem aqui, velho. Nossa, eu tive que ir pro mato, velho. Ele tá... É o Joe, você falou. É, ele tá falando aí. Mano, tá... Gente, eu não consigo... Eu não consigo me mover, tá ligado? Aí, chega aí. Vê o caminhão subindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente, gente. Fala, velho. Fala. Fala, Delesse. Eu não consigo mover, hein. Porque eu... Tá, a gente vai devagarzinho aqui. Delesse, você fala a gente, hein. Aí você fala logo, velho. Não deixa eu ir desesperado, não. Eu não tô conseguindo sair daqui, gente. Por quê? Aconteceu... Tem um cara que travou a carga. Tem um cara que travou a carga. Ah, não. Eu vou pra dar um bitrem lá, velho. Eu vou travar também. Tem três caras vindo, velho. Nossa, são três. Tem um monte de cara ali, velho. Ai, Deus. Peraí. Tem um cara que travou o caminho aqui. Faz um monte de... He got it. He got it. Fli, fli, fli. Cara, o cara veio muito rápido, mano. Os caras são meio louis, velho. Os caras comemoraram aí, Delesse? Eu acho que sim, porque... Olha o cara tombado ali. Caralho, é um... O outro quase foi, se a gente... Cara, o cara teleportou. Não, não, eu tô nem. Porque bem na hora que eu passei, os caras começaram a tudo comemorar. Eu acho que foi... Eu acho que fui eu, tá ligado? Ele conseguiu sair daí, Delesse? Consegui, consegui. Eu tô indo já. Tem mais dois subindo aí. Tem mais dois. Não, subindo ou descendo? Fala descendo, mano. Ó, tem três caminhões pindo. É, daqui agora subindo. Não, não, a gente tá subindo a serra. Eles tão descendo. É, tá indo pra vocês, tá indo pra vocês. Tá indo pra vocês. Fala descendo mesmo, que é tipo... A gente tá subindo. Tem hora que desce, mas... No fim é subindo. Três caras descendo morrão. Nossa, tá... Tá indo a galera aí. Tá indo a galera da pesada. Ai, 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 ai. Mana... Tá, aqui tá de boas. Tá de boas. Não, 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 não. Caralho. Caraca, velho. Que porra, ele... Ele foi embora, velho. Agora tá até pra acelerar um pouco aqui. Nossa, não tô vendo mais ninguém na minha frente. Caralho, e essa curva aí, velho. Nossa. Meu Deus, eu tô muito rápido, velho. Calma aí. Aí, mais gente vindo pra nossa direção. A serra. Caraca, velho. O que que... Eu tô... Deja-vu aqui agora, velho. Caralho, gente. Que medo dessa porra, mano. Ai, freia, freia. Tem dois caminhões. Dois caminhões. Dois caminhões. Ai, isso... Meu Deus do céu. Ai, eu vou cair. Eu vou cair. Não. Não, não cai não, Dereza. Ai, dei mais dano. Fala sério, o Azar tava indo pra parou. Nossa, velho. Mano, foi de um lado. Eu detondei a minha carga, velho. Tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Tamo chegando, gente. Eu não tentei, né? Na caixa alta, caixa baixa dessa novo motor, velho. O outro pelo menos era ímpar e pára. Esse aqui, eu sei lá, velho. Fique quieto, velho. Caraca, velho. É o motor que coloquei hoje. Ai, meu Deus. O Azar deu uma engasgada ali. Meu Deus do céu. Celera o caminhão aí. Meu Deus do gentil. Celera o caminhão aí, mano. Que o trem tá bravo aqui embaixo. Caralho, velho. Ah, o caralho. Vai dar ruim isso daqui, velho. Ai, velho. Tem mais dois caminhões ali pra isso. Dois caminhões. Nossa senhora. Tivei muito dano no Revoque, mas passei, tá bom? E aí, Zaza, queria trazer a carga de 44 toneladas mesmo? Eu queria, velho. Nossa, mano. Rapaz. Mano, o problema vai ser na subida, velho. Chegamos. Sério? Eu não. Caralho, mano. Caralho, que duro, velho. Não, mas ainda falta um caminho meio maluco aí, velho. Mano, eu tô... Dois ino. Dois ino aí na ponte. Dois na ponte. Eita, cara. Nossa. Agora fodeu. Agora trazem. O Zé Droguinha tá na ponte aí. O Zé Droguinha tá na ponte. O Zé Droguinha. 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 Ai, meu Deus. O Piru parou. O Piru parou. Caralho. Nossa, eu tive que frear muito. O Piru parou aqui. O que que aconteceu? Ah, Pilope pra caralho. Só que não. Ih, ô cara lá, velho. O Zé Droguinha. Mano, o que o Zé Droguinha drogou, velho. O Zé Droguinha drogou. Puta. Eu tô pedindo pra vocês irem um pouco pra direita. Direita? Tá como, velho? Não tem mais direita, não. Tá pedindo pra vocês irem um pouquinho pra direita aí. Você não tem como passar. Não tem mais direita. Eu tô enfiado na parede. Você não tem mais direita. É o tão. Grudar na parede. Ó, vai vir um caminhão com uma canha muito grande, velho. É, fodeu aqui. Aqui deu ruim, mano. Os BR fodeu, eu morro aqui. Volta. Calma aí. Vai confiscar porque eu tô muito enxergido. Ai, filho da puta, velho. Nossa. Uai, que porra é essa aqui, David? Que porra é essa, cara? Essa é a carga do cara? O que? O que? O cara tem dois negócios e mais dois caminhões. Nossa. A carga do cara era dois negócios. Bitrem mais dois caminhões, velho. Tá, vamos lá. Abrir bastante. Vamos ver se agora não gasta. Deve subir aqui, ó. Agora foi! Rapaz! Deixa eu te falar, viu? Agora foi. Agora foi, agora foi. Aí, gente. Estamos chegando. Nossa, que dificuldade, velho. Sabia que a gente... Eu sabia que eu não estava preparado pra cá, né? Agora vamos abrir bastante essa merda aqui. Caralho, que decidinha maldita. Nossa. Rapaz. Vamos lá, gente. Porra. Experiência do mundo de runner, né? Ó. Estou usando lá. É muito pior, mano. Pelo amor de Deus. Caralho. Quase que eu fiz uma merda aqui. Vocês viram? Quase que eu dei um drift. Eu tenho que aprender a abrir mais curva. Ih, bateu. Tá bom, Alcine chegando, gente. Cadê o 5? Eu bora? Tô aqui, tô aqui. Será que bate aqui? Onde... Será que bate aqui? Não, se eu... Se o cara já tá dentro, eu não bate, não. Tá. Bora, não. Desce... Agora, descer? Descer, barra, subir? Já vou entregar uma mais fácil. Muito cheio de gente aqui, mano. Toma, gente. Então, é muito barulho. Tem 100 de conto de isso. Ganhei 8 mil só. Mas também foi... É tipo assim... Pertinho, né? Isso que é foda. É uma coisa. E o excelente é seu? É uma coisa. Ah, não sei. Nem vi, velho. Não vi. Qual que deu uma? O Sinkis também deu. Não, o Sinkis também deu. Oito mil e oito mil e oito. Eu acho que eu vou finalizar por aqui. Ih! Não, Zaza. Aqui, ó. Ó, Zaza. Se liga, Zaza. Ó, carga já tem aqui, ó. Kiknis pra São Petersburgo, na Rússia. Mas no... É pertinho, ó. Aqui, ó. É, pega daqui do stand. Não, aqui. Dá aqui, né? Ai, ai. O Zaza já vai, Zaza. E aí, vocês querem descer de volta ou vou voltar lá pra... Não, bora descer. Bora descer. Bora descer. Mano, vocês estão falando sério. Vocês têm carga pra onde? Ah, não. Vou colocar no Trux lá, melhor. Bom. Não, não. Pega aqui. Então, não. É que... Você tem passão pra Petersburgo? Deixa eu ver. Acho que cada... Não vai ser todo mundo que vai ter, velho. Igual. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tenho aqui pra Mônio e outra pra Mourmansk. Essa é a Rússia? Deixa eu ver onde que é. Mourmansk, acho que é Rússia. Sei lá. Onde tá esse Mourmansk aí? Eu não consigo selecionar aqui, velho. Ele fica bem próximo. Olha, vai ter Bielo-Rússia, né? Ucrânia, Ucrânia. Acho que o esquema... É, então. Bom. Galera, vocês querem a gente desça, mano? Nossa Senhora, velho. Cara, muito difícil, velho. Muito difícil. Cara, foi difícil. Foi difícil falar pra vocês, hein? E aí? Ou deixa pra outro dia, né? Mas é isso, galera. Não sei se vocês curtiram aí. Essa é a estrada mais cabulosa. Acho que não tem uma mais cabulosa que essa, mas... Se vocês souberem de estradas legais... Fala pra nós aí, beleza? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.